Galera, esse é o B40, capacete da BF, melhor custo-benefício da categoria. Capacete super leve, pesa cerca de 1300 gramas, 1300, 1400 aproximadamente. Ele tem várias grafias, estou mostrando aí as novidades que chegaram para a gente. Mas o nosso site você encontra lá no upmoto.com.br, outras grafias, preços. Os dois, o modelo vem com óculos interno, uma forração que não pega cheio. Super leve, super confortável, garanto o seu. Se você quiser vir ver ele, provar, pode vir na Avenida Paulista, no número 575. Edifício Barão de Ouro Branco, esquina com a Brigadeira Luiz Antônio. Segundo andar, sala 213, vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Vem provar ele aí, dos outros modelos da BF, outras marcas aí pessoal. Aproveita que está na promoção, 10% à vista. Vem dar um confere aí, valeu! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL